Olha, eu vou fazer esse problema de um jeito que não vai dar certo. Depois eu vou mostrar a maneira correta de resolver, tá? A gente quer que a soma de três números consecutivos seja sempre 12. Então, por exemplo, isso aqui já é 3. Para a soma desses três ser 12, eu posso colocar aqui, por exemplo, 1 e 8. Se eu colocar 1 e 8, realmente a soma desses três vai dar 3 mais 1, 4. 4 mais 8, 12. Realmente a soma vai ser 12. Agora, considerando esses três aqui, qual é o número que eu tenho que colocar nesse terceiro círculo para que a soma dê 12? 3, né? Porque 1 mais 8 já dá 9. Para completar 12, é só colocar aqui um 3. Ótimo. Então, até agora está dando tudo certo. Olhando esses três agora, a soma tem que dar 12. Então, 8 mais 3 dá 11. Para a soma dar 12, o número daqui tem que ser quanto? 1. Então, observe que está aparecendo aqui uma repetição, né? 3, 1, 8. 3, 1. O próximo vai ser 8. O próximo vai ter que ser 3. O próximo vai ter que ser 1. E o próximo vai ter que ser 8. E aí, eu quebrei a cara. Teria que ser 8. Mas o problema aqui é que ali seja 5. Então, não é assim. Não é só chegar ali e chutar. Olha, se você ver que ali tem que ser 5, na verdade, você não teria que chutar 1 e 8. Você teria que chutar quem? 4 e 5. Porque aí vai ficar 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. E 3. Muito bem. Então, aqui não tem que ser 1 e 8 coisa nenhuma. Aqui tem que ser 4 e 5. Porque aí nós vamos ficar com 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Como o problema aqui é. E, finalmente, aqui ficaria 1, 3. O problema pede. No último círculo à direita, deve estar escrito o número 3. Essa é a resposta certa. Esse aqui é um outro problema muito parecido com o que nós resolvemos ainda agora. Sobre uma turma com meninos e meninas. Faltaram 2 quintos dos meninos e faltaram 1 terço das meninas. Esse problema aqui, ele fala que tem uma excursão para uma cidade de Machu Picchu onde haviam 43 pessoas brasileiros e peruanos. Ele fala que entre os brasileiros 2 quintos são homens. E entre os peruanos 3 sétimos são mulheres. Então, assim como naquele outro problema, o que nós vamos poder afirmar a partir desses números? Se 2 quintos dos brasileiros são homens, então, o número de brasileiros tem que ser múltiplo de quanto? De 5. Claro, para você poder calcular 2 quintos, eu não vou poder ter, por exemplo, 8 brasileiros, porque aí 2 quintos de 8 seria 3,2. Eu não posso cortar uma pessoa ao meio. Por isso que o número de brasileiros tem que ser múltiplo de 5 e o número de peruanos tem que ser múltiplo de 7. Então, nós vamos ter que construir uma tabela com as possibilidades e ver qual dessas possibilidades de números vão dar um resultado que dê a soma 43. Nós vamos resolver esse problema de uma forma um pouquinho diferente, sem construir a tabela. Primeira coisa, se o número de peruanos tem que ser múltiplo de 7, quais são as possibilidades para o número de peruanos? Nós podemos ter 7, 14, 21, 28, 35 ou 42 peruanos. Essas são as únicas 6 possibilidades para o número de peruanos. Agora, se eu sei que a soma de peruanos mais brasileiros tem que dar 43, então, para cada uma dessas opções, qual seria o número de brasileiros? Ora, se eu tiver 7 peruanos num total de 43 pessoas, o número de brasileiros vai ter que ser 43 menos 7. Isso aqui vai dar, então, 36. Seriam 36 brasileiros mais 7 peruanos, um total de 43 pessoas. Vamos fazer a mesma coisa para essas outras possibilidades aqui. Se eu tiver 14 peruanos, o número de brasileiros vai ter que ser 43 menos 14, isso aqui vai ter que dar 29. Isso aqui vai ter que dar 22. Isso aqui vai ter que dar 15. Isso aqui vai ter que dar 8. e isso aqui vai ter que dar 1. Sempre de tal forma que a soma dos números de peruanos e brasileiros dê 43, como o problema pede. Eu já obriguei o número de peruanos a ser múltiplo de 7. Agora, eu tenho que obrigar o número de brasileiros a ser múltiplo de 5. Porque ele fala 2 quintos dos brasileiros são homens. Então, o número de brasileiros é múltiplo de 5. Entre essas opções, a única que é múltiplo de 5 é qual? Essa aqui. Então, nós vamos ter a solução do problema. Vamos ter 28 peruanos e 15 brasileiros. Vamos ver o que o problema pede agora. Ele quer saber o número de mulheres da excursão, independente da sua nacionalidade. Ora, então, tem que encontrar entre os brasileiros quantos são as mulheres e entre os peruanos quantos são as mulheres. Entre os brasileiros, 2 quintos são homens. Se 2 quintos são homens, qual seria o número de mulheres? Qual seria a fração do número de mulheres? 3 quintos é o que falta para somar 1. Então, se 2 quintos são homens, 3 quintos dos brasileiros são mulheres. Então, vamos multiplicar isso aqui por 3 quintos. 15 vezes 3 quintos. Isso aqui vai dar 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, existem 9 mulheres brasileiras. Ele fala ainda que entre os peruanos, 3 sétimos são mulheres. Então, o número de mulheres peruanas vai ser 28 vezes a fração correspondente às mulheres, que é 3 sétimos. Isso aqui vai dar 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, nós vamos ter um total de 12 mulheres brasileiras e 9 mulheres peruanas. O número total de mulheres vai ser 12 mais 9, 21 mulheres. Então, o número total de mulheres vai ser igual a 21. Opção certa, letra E. de mulheres 1. 2. 3. 4.